E aí, bom dia, eu tô na Bahia Desci a escadaria e saí da padaria Mano, quem diria, no meio da rodovia Um cachorro apria e seria atropelado Meio retardado, mas foi desfiado Motorista habilidoso, percebeu algo errado Ele era atencioso, não era do uso Estava meio rápido, isso foi miraculoso Cara, eu tô puloso, não cola no meu pé Então é fabuloso, o menor cara já Sabe como é, eu não sou mané Mas que eu tenho fé, então tomé Mec na parada, tô tranquilão Tenho uma garotada esperando o busão Meia hora passou, eu tô é atrasado O busão chegou, mas ele estava é lotado Tô bem azarado, eu devo me vencer Mano, tá amarrado, quantas horas eu posso ter Mas fica tranquila, mas pelo menos vou chegar Pera que dor de barriga, esqueci de cagar Tô passando mal, tô começando a feder Agora não tem sinal, então eu vou descer O destino é longe, eu preciso trabalhar Mas que eu vou fazer escovo, risco de me cagar Jimmy cagar Tchau, tchau Tchau, tchau